Ah, e aí hoje é o meu primeiro dia, meu primeiro dia, vou fazer a entrevista de empregos pra trabalhar aqui no Chicken Plus Olha, mano, que lugar estranho Sai daí galinha, sai daí, bebê Sonic, sai daí de dentro Ah, meu Deus, minha galinha está toda perdida Opa, opa, doutor, ó de topos Homem-Aranha, hum, estou precisando de trabalho, trabalho, gente pra trabalhar Ah, então, eu tô aqui pra fazer a entrevista de emprego às dez e meia Mas pera aí, Homem-Aranha, tem algo erado, você é vermelho e tem carro verde É, porque esse carro eu roubei da mulher Hulk Quem não dirá que você não irá roubar meus frangos? Não, não, olha só, quando eu estiver trabalhando, eu não vou roubar nada, doutor Octopus, pode confiar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, joinha, joinha pra você Agora eu quero que tu tires, essa garota daqui de dentro não sai do meu galinheiro Ah, agora ela saiu, você mexeu nela, doutor Octopus? Ela está aqui, ó, a avena É, sempre esteve aí pra mim, sempre esteve aí Caramba, ôi moça, levanta, o que você acha de levantar? Ih, Homem-Aranha, sua missão de primeiro emprego não é tão boa, não fez ela levantar Ah, droga, tá Enfim, doutor Octopus Agora você vai ter que... Eu preciso muito desse emprego, porque eu tenho que pagar o meu aluguel Estou fazendo... Tá, vou ajudar, agora você vai ter que olhar qual que é o galo e tirá-lo do meio das galinhas Tem dois, quatro, seis, oito, sete, sete Tá, eu tenho que descobrir qual desses é o galo É Ah, esse aqui não é o galo, eu acho que isso aqui é tudo galinha, mano Ferrou, galera, eu acho que é tudo galinha também Calma, esse aqui... Acho galo, tem um galo Ó o barulho que tá fazendo esse aqui Ah... É esse aqui, vai ter Toma, 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 toma galo, toma, toma galo Yeah Toma Calma Tu é seu bruto, bruto, galinha gosta, não galo Olha aqui, eu quero que você faça a primeira entrega pra mim Eba, legal, eu consegui um emprego Tá bom, doutor Octopus, você pode me dar a maleta pra eu levar? É o quê? Frango frito eu tenho que entregar? Sim, sim, frango frito especiaria pra uma pessoa, uma persona muito legal Ah, legal, doutor Octopus Peguei Ah, tá, agora eu vou levar então essa primeira entrega Uhul Pelo Teteia, rapaziada Delícia Ai, meu Deus, mulher dura Yeah, vamos levar isso daqui o mais rápido possível Com o carro de entrega Ai, filho da... Ai, que droga Como é difícil trabalhar no trânsito Realmente, galera, é muito difícil trabalhar no trânsito Mas enfim, vai deixando o seu joinha se você tá gostando dessa aventura Com o Homem-Aranha sendo entregador de frango frito Bora ver o que que vai rolar e em quem que ele vai entregar esse frango, hein? Beleza Tá, eu tenho que chegar em três minutos Aqui, 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 aqui Ai, cheguei Ai, ai, caramba, caramba Tá, vou ter que entrar, vou ter que entrar Aqui Legal, entra o Homem-Aranha, entra Eu já tô meio atrasado Uau, que escritório chique Olha lá, senhorita Isso me lembra uma coisa muito legal Caramba Eu acho que ele capturou os bebês Sonic elementais Eu adoro capturar elementais Ninguém pode saber desse meu plano sagaz Meu Deus Calma, Homem-Aranha, calma Nós temos que investigar Eu sei que eu tenho que entregar o meu frango frito Mas eu não posso deixar um super vilão dominar a cidade E sequestrar crianças elementais Toda a terra está em minha mão Essa cidade é toda minha Lá tem um elemental de água, de terra e o outro de água Olha o plano dele O plano secreto dele de dominar toda a cidade Caracoles Não pode ser Tá, deixa eu ver o que ele vai fazer no computador Que eu tenho que hackear Tá, ele passou pelo computador Eu vou hackear o sistema E eu vou tentar obter informações sigilosas do Sonic musculoso Aqui, 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 aqui Ah, tá, hackeia tudo Ai, ai, droga Por que eu subi aqui em cima? Ah, ah, ah Tá, deixa eu Aqui Toma Beleza Senha Ah, tá Agora é só eu pegar aqui Deixa eu, deixa eu Ah, tentar hackear esse sistema Super, ultra, mega avançado Aqui Que legal Ah, ah, ah Ih, tá, tá, tá Não pode me ver Tá, peguei o pendrive com as informações Agora eu tenho que Não pode ficar bebendo bebê Não pode, isso faz muito mal Seus presos Agora calei a boca Vocês não podem sair daí Onde ele tá? Onde ele tá? Meu Deus Ai, meu Deus Homem-Aranha Você tá invadindo o meu quarto Por quê? O que você veio fazer aqui? Tem que você estar prendendo aqui, Sonic Não, não, não Os bebês elementais Sai, cadê meu frango? Cadê meu frango? Seu frango tá na maleta, vagabundo Eu vou deixar você ficar Volta aqui Devolve esse... Ah, ah 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 Tá bom, vai lá dentro meus bebês Vai lá dentro meus bebês Vai lá Toma Eu deixo você tomar chutei Toma Toma Ah Mãe, toma Toma aqui Nossa, você é super poderoso Toma Uau Toma Ha, ha, ha Filha da mãe Toma 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 Otário Otário Yeah, eu não tenho ideia Já sei Eu vou fazer uma coisinha que você vai adorar Ai Minha faida Otário Eita Bebês, bebês Vai ficar tudo bem, minhas crianças Calma Oh, minha areia Você menos espera por o que vai acontecer Hã Vai ficar tudo bem, bebês Eu vou tirar todos vocês daqui Tá Bebê Um Já vai descendo pelo ralo Deixa eu sair dessa porta aqui Deixa eu sair Hã Hã Cadê o Sonic? Estão aqui fora Cadê o Sonic? Hã? Hã? Ah, não Me tira daqui Você tá preso, aranha Você está preso Não, me tira daqui Por favor Ai, minha vaida Eu te tiro com uma condição Entrega meu frango E deixa as crianças comigo Nunca, Sonic Olha só Seu lixo Eu prefiro ficar aqui Ai, ai Doutor Providópolis, me ajude Ah, e cadê o Homem-Aranha? Já era pra ele ter voltado para o Chicken Plus Faz um tempão Eu tenho que saber o que aconteceu Ué, Mulher Invisível Ah, Mulher Invisível tá morta Não pode ser O que o Homem-Aranha fez? Hã? Ah, toma Sonic Ligar o Spider-Man Cadê ele? Toma Ah, ele está preso no meu compartimento secreto No meu quarto Faz um carro de Sonic Play Não, quer saber? Ah Outro prédio, lixo Homem-Aranha, sai daí Antes que o prédio pegue em fogo Homem-Aranha Eu vim te salvar, meu amigo Você agora trabalha pra mim Sim, muito obrigado Doutor Octopus Agora nós fazemos parte da mesma família dos frangos Obrigado Vamos liberar todos os bebezinhos e salvar todo mundo Sim Heróis e vilões trabalhando juntos Para salvar o dia É galera Isso é uma lição muito bacana que nós podemos concluir nesse vídeo Às vezes é preciso você se unir aos vilões pra poder vencer E vice-versa Os vilões se unirem aos heróis pra poder vencer de preferência Mas é isso Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje Onde o Homem-Aranha invadiu o quarto do Sonic.ex Valeu e até a próxima E lembre-se sempre Respeite seus pais e coma muita comida saudável